Metade do The Tempo da Bomba já caiu agora, o Yuri enfiola dois, três, beleza? Quatro kills pra ele, Yuri carta 9,6. Olha... Salve, primo. Beleza? Boa viagem pra todo mundo que tá ouvindo aí. Ô lindinho, você joga CS no volante também? Ah, vai te lascar, rapaz. Já, já. Ganha aquele gordola, salve, todo mundo que veio do Gal, cabeça de melão maduro, cabeça de balancia grávida. É novo, né? Cabeça de abóbora dura. Ô, mensagem pros fãs brasileiros, em português, hein? A minha mensagem é... Salve, tribo, tamo junto. Opa! Salve, tribo, tamo junto, olha ele, velho, olha ele. Olha aí, que beleza. Olha aí, olha, tamo junto. Olha aí. Eita, olha aí. Eita, olha aí. Vamos lá, eu tinha um. E vai, ó, ele quer, ele quer, nossa, ele vai ser operado, velho, esse pá, nossa, o Vini, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, meu Deus, ele só tem sete balas, ó, Olha eles, meu amigo, ele foi beitado, nossa, camisa número 9, Você viu que escorregou ele, isso? Por que essa criança, velho? Eu escorreguei, Alex, você não viu. Ah, pune mal de beck! Pune! Pune! Em cima da escada tem... Pune, pune, pune. B, 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 b. não entrou em ninguém ainda. C4 aqui. Debaixo. Boa, Grau. Bom, bom, Grau. Bom, bom, bom. Bom, ultima é meu, hein. Simpado, Gal, simpado. É meu, é isso. Isso, isso. Por que chama Gaules ali? Hoje tem aula do professor Gaules. Eu tava falando que a melhor cantada você manda no improviso, né? A menina chegou assim Ah, tudo bem e tal, daí eu falei você é eclética, né? Ela falou, eclética em que sentido? Então eu mandei. Bonita de qualquer jeito. Bem. Ou tá um dentuando forte. Pois, eu disse que tem. 2A, 2A, 2A. Tá um, não sei. Morreu? Jesus. Jesus, meu. Clip. Que eu tô a ver. Ainda falta um. Onde ele disse? Sei lá, como é que... Tá ali, fica. Chegam nas redes sociais, vamos, gaming. Jesus. Tchau. 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 Chega! O GAU! Já está preparado! Está preparado! Tá bom! Está preparado! Desinada! Instante! Eu estou preocupado! Comecei a sentir prazer de uma forma diferente No início eu não gostava muito E até doeu Mas depois meu amigo me convenceu E comecei a achar gostoso Jogar Valorante não é tão ruim Tá aí, tá aí então Tá aí Ficou preocupado Mas parece que passou rapidamente Uma preocupação Ela Uma preocupação infundada O lado dos Faital com espaço pra trabalhar Foto com o seu Está muita sordos ou não ouvida Quero fazer tempo Larga uma flash para o BBR Acaba por levar E agora O difícil não irá pintar E dá a última bala Quioca Acerta aí a quinta Já me viu com a C4 Aqui no holoca Ah, vamos mais Deixa a bomba atrás Põe o pézinho Pra comer aqui o canudo Pune o erro agora Ó o pezinho Tomando o pé No MF Voltar não, fio Flechei Vamos nessa Bora, suplão Tu vai ter que resolver isso aqui Esse cara Ele tá quase Tem um cara aqui Ele tá quase Aí ó Na tua esquerda ali Pra chutar esse cara Esse cara é meu amigo Eu sou teu amigo Vem cá Bora, bora Vai, vai, vai Aí Tá ali Lindinho Lembra muito você Não lembra, Lindinho Ah tá Eu tô te acompanhando Ali ó, ali ó Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai, vai, vai Vamos indo Vamos indo Olha a pirinha dele, Gal Era, mano Olha aí, Lindinho Que saudade Já pegou A torreta trava o seu boneco Então tipo assim Você já tá aqui Ó Ó Ó Ó Ó Aí a torreta te atira Aí o cara aparece e te mata Saca Aí o outro tá com uma câmera Só que tipo assim Todos tem câmeras, tá ligado Porque o cara tá com uma câmera Na minha stream E outra câmera no mapa Ele sabe de absolutamente tudo Aí ele ulta Ele larga um chapéu Aí sabe onde eu tô E aí espota Aí me sova Aí eu tomo uma bazuca Aí o outro moleque tá voando Tipo assim Mano, não tem como Não tem como, velho Tomar o Ghost no Valorant Não tem como, galera É impossível vencer, velho E o cara vai ficando tiltado E vai ficando tiltado E vai ficando tiltado E vai ficando tiltado E meu irmão Com raiva do mundo Com raiva do mundo Com raiva do mundo Com raiva do mundo Mano, tem um colapso nervoso, velho Nossa É lá, Let Campanário Nossa Tudo aqui, tudo aqui Tudo não Peguei um que posso fazer Pegar um Ah, eu tô jogando já? Tá, bora Os caras ficam conversando Aí eu nem sei Ah, há muitos Há muitos Há muitos Há muitos Há muitos Não tá indo aqui, ó Tem fundo? Tem E ó, perigo, perigo, hein? Já entrou varanda Sai voando Minha voz é bonita Ou estúpula? A sua voz é Minha voz é bonita Olha só, não Seu pé do seu ouvidinho É voz de cara que chupa pau A sua voz é bonita Minha voz é bonita Minha voz é bonita Minha voz é bom, né? Bora Minha voz é bonita e a Dolbereta é agora um tapado do round Amanek encontra todos os kills